Saudações, os amigos, saudações a todos que acompanham o canal Voscoma, assim como também aqueles que acompanham o canal Russificando, estamos aqui numa transmissão ao vivo para tratar acerca de uma falcatrua que ficou muito conhecida agora, graças a ser que podemos dizer assim, ao senhor Nando Moura Nando Moura, eu creio muita gente aqui já deve ter pelo menos alguma vez ouvido falar o pessoal que acompanha vlogs, vlogs a internet sabe que se trata de um canal que tem mais de um milhão de seguidores quer dizer, um milhão e é claro que é por isso que nós damos alguma atenção aqui a este cidadão que está enganando milhões de crianças no Brasil aliás, aparentemente foi-se o tempo em que ser criança era ser feliz no Brasil antigamente você ligava, por exemplo antigamente para ser exato se você era uma criança geralmente uma criança que ia assistir o que? ia assistir desenho animado desenhos que tinham personagens que sorriam que faziam rir alguns desenhos que eram um pouco agitados convenhamos nada como os desenhos soviéticos que eram desenhos que sempre passavam transmitiam valores positivos valores de amizade de carinho que é uma criança precisa a criança precisa de poesia ela precisa de sabedoria ela precisa de temperança ela não precisa de um troglodita das cavernas que ensina apenas o ódio a mentira e que por incrível que pareça ainda tem a ousadia de se dizer cristão o senhor Nando Moura ele consegue desacreditar mais o cristianismo ele frequentemente se diz cristão e tal não sei o que prejudica muito mais a imagem do cristianismo do que 500 ateus juntos do que 500 feiticeiros juntos do que 5 mil homossexuais juntos se passa naquela parada que organizam em São Paulo não chega nem perto do dano que esse indivíduo causa a pessoas que tem uma visão conservadora conservadora nos costumes eu estou dizendo não é conservadorismo político conservadorismo nos costumes prejudica a imagem de pessoas que defendem a moral e a tradição prejudica a imagem de pessoas que defendem o cristianismo prejudica inclusive os principais prejudicados são pessoas com ideias de direita que deveriam se levantar em uníssono contra este sujeitinho que desde o início dessa década tem ganhado uma legião de seguidores desgraças ao patrocínio que lhe foi dado pelo famoso Instituto Milênio Instituto Milênio mesmo do Olavo de Carvalho o mesmo do presidente Jair Bolsonaro que acredita nas falcatruas do Nando Moura e apresenta-o como uma fonte de credibilidade uma coisa que simplesmente não não rima o Nando Moura então do que estou a falar senhores neste momento estou a falar de uma afirmação feita por este sujeitinho no qual ele afirmava que Stalin recebeu dois prêmios Nobel Stalin recebeu o prêmio Nobel isso não é verdade ele de fato chegou a ser indicado mas não foi agraciado o que na minha opinião também não é não faz diferença nenhuma aliás essa história de prêmio Nobel é uma é uma completa é uma completa é um completo impropério algumas pessoas dizem assim ah porque o Brasil o Brasil não tem o Brasil não tem prêmio Nobel e o que que isso me interessa que diferença isso faz prêmio Nobel é política não só o prêmio Nobel como como o Oscar e tantos outros prêmios que há por aí prêmio é uma forma de promover uma política ou seja quando uma determinada instituição uma organização um determinado país quer promover um comportamento uma conduta como sendo exemplar então eles fazem o que eles instituem prêmios por exemplo a União Soviética atribuiu ajusta o título o prêmio Stalin da paz a Elisa Branco quem é Elisa Branco todo o Brasil tinha que ter a obrigação de saber quem é Elisa Branco o grande escritor russo Pushkin disse que um país que não honra os seus ancestrais é um país de selvagens infelizmente é infelizmente isso traduz em parte a realidade brasileira por isso que os sujeitinhos como esse Nando Moura eles se multiplicam antigamente tinha um outro lá que era muito famoso que eu não sei nem por onde que anda agora chegou até a ser preso pela Polícia Federal um tal de Daniel Daniel ou Daniel Daniel Fraga e agora claro tem esse sujeitinho que diante de qualquer conteúdo criativo aparentemente um professor de música fracassado vendeu a sua alma ao diabo ou melhor dizendo ao Instituto Milênio para disseminar mentiras disseminar boatos disseminar fake news e em inúmeras ocasiões passar vergonha a ponto de inclusive ser derrotado na justiça foi derrotado na justiça teve que pagar uma multa mas para ele não é nada o sujeito que tem os seus eu falei um milhão são três milhões o sujeito que tem seus três milhões de seguidores solta um vídeo sei lá dizendo que a terra é quadrada e que quem diz que a terra é um comunista um comunista safado então só nisso aí o sujeito tem o que seus 100 mil visualizações se não 300 mil visualizações ganha o seu dinheiro do Google ganha pelo menos o que? ganha pelo menos os seus 3 mil dólares 3 mil dólares é muito dinheiro no Brasil os 3 mil os 13 mil talvez e isso compra a casa compra isso compra aquilo compra aquele bem entender então o Nando Moura ele é um indivíduo que ganhou um grande número de seguidores fazendo vídeos que normalmente atraem a atenção das crianças por exemplo videogame quem é a criança que não quer não é ouvir falar de videogame seria um dos temas que muitas vezes são bastante óbvios tipo está errado jogar lixo na rua isso aqui é um exemplo assiste esse canal e também não interessa apesar de já ter visto sim alguns vídeos quem é o maluco quem é o lunático que vai dizer que é bom jogar lixo na rua então ele pega algumas coisas que são um pouco óbvias joga isso aí e aí joga por trás disso um conteúdo político conteúdo político normalmente vinculado a chamada ideologia ANCAP o que é essa ideologia ANCAP? nada mais é isso senhoras nada mais é do que o bom e velho fascismo com a máscara de liberalismo o que que querem os ANCAPs? eles querem a completa ausência do Estado na iniciativa privada inclusive quer dizer um ponto que o fascismo eles vão além do fascismo clássico defendendo quer dizer uma retirada de direitos trabalhistas e o Estado deve simplesmente atuar como um Estado policial um Estado policial que vai digamos descer o sarrafo no obreiro no campesino na hora que ele achar que está trabalhando demais e recebendo de menos quer dizer o é o Estado fascismo com uma com uma proposta de um Estado feitor e é exatamente isso que o senhor Nando Moura o neofeudalismo nós poderemos nós poderemos dizer também o senhor Nando Moura ele trabalha exatamente para os interesses do Instituto Milênio Instituto Milênio e evidentemente para que essas pessoas consigam alcance de suas ideologias nefastas eles fazem o que? Eles entram em contato com os senhores como o Lavo de Carvalho criam grupos no Facebook inclusive grupos que ficham comunistas outro dia eu estava lendo aqui outro dia não eu estava lendo hoje o senhor Carlos mitar-se escreveu um comentário interessantíssimo aqui os reacionários não atacam seus argumentos atacam a voz da pessoa sua contribuição referencial importante camarada cristiano abraços camarada cristiano abraços então quer dizer esses sujeitivos criam grupos onde normalmente eles debocham de pessoas comunistas grupos tipo eles pegam postagens de grupos de esquerda e caçou quer dizer praticam verdadeiros verdadeiros linchamentos virtuais praticam linchamentos virtuais eles atacam a pessoa quer dizer a personalidade de indivíduos que fazem grupos que fazem páginas que fazem canais de esquerda o que tem muito canal de esquerda fechando exatamente o pessoal que muitas vezes é intimidado recebe ameaça pessoal que recebe ameaça que alguns infelizmente vão para o que há de mais trágico recebe inclusive ameaça física o sujeito coloca uma moça que é do PCB na USP saindo teve uma faca colocada no pescoço dela intimidada por ser comunista como eu já recebi pelo menos umas 300 ameaças todo dia eu tenho que limpar o lixo que o Instituto Millenium deixa nos meus canais e sou palavras de baixo calão palavrões ameaças tudo que você imaginar trolls que fazem gracinhas esse tipo de coisa então o senhor Nando Moura pertence exatamente a esse time pertence a esta categoria pertence a este antro este antro de pedras bandidos virtuais eu digo bandidos sim porque o senhor Nando Moura ele não está no youtube ele não está aqui para contribuir com cultura ele não está aqui para adicionar alguma coisa algum conteúdo que possa agregar alguma coisa ao ser humano não ele está no youtube para fazer o que somente para fazer falsas acusações para expor a sua ignorância como diz o ditado ignorância non est argumentum ditado humano ele está no youtube para fazer falsas afirmações nisso a mais recente agora foi essa do stalin de dizer que stalin recebeu chegou a receber dois prêmios nobel dois prêmios nobel coisa que não se verifica de fato até seria bom tivesse recebido mesmo eu acho que ele merecia apesar de que stalin não precisa disso porém qual é o ponto aqui qual é o ponto ele primeiro joga a figura de stalin como sendo capeta na terra ele que já apresentou stalin diversas vezes desta maneira em seu canal e isso para fazer uma comparação com quem uma comparação com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva que agora senta na prisão a diferença entre stalin e Lula como entre Lenin e Lula são enormes enormes primeiro que são dois personagens que viveram realidades completamente diferentes são dois personagens que tinham um programa político totalmente diferente o Lula qual era o programa político do Lula era beneficiar-se das exportações para a China numa época de alta do preço do petróleo contraindo empréstimos dos grandes bancos a fim de criar uma pseudo classe média consumidora e que por sua vez iria consumir o que iria? iria consumir as mercadorias feitas pelos europeus feitas pelos chinês feitas pelos americanos iria viajar para a Europa para os Estados Unidos talvez para algum outro lugar e exatamente isso valeu um respeito a figura do Lula devido claro não apenas a sua as suas manobras táticas para com os grandes banqueiros para com os grandes capitalistas brasileiros como também devido as suas habilidades diplomáticas que devem ser reconhecidas e hoje esse presidente está o que? Esse ex-presidente está onde? Está na prisão está na prisão e vejam só que coisa mais interessante imaginem que o senhor Lula resolve agora a partir de agora dizer que ele é o presidente legítimo do Brasil e isso por exemplo da República Popular da China alegando a sua legitimidade governamental isso lembra alguma coisa para vocês? é exatamente isso que está fazendo o senhor Guaidó na Venezuela agora eu gostaria de ver se esses sujeitinhos que tanto defendem uma intervenção militar na Venezuela defendem a saída do Maduro que defendem uma invasão da Venezuela também iriam ser a favor de uma invasão no território brasileiro onde é que está a coerência desse pessoal lembrando que o que o senhor citado aqui autor daquele blog do qual eu falei ele causa um grande prejuízo para a juventude brasileira porque quando você tem quer dizer três milhões de seguidores e está lá está aqui no YouTube somente para disseminar ódio 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 e mais ódio então você está criando um está ocasionando um dano de proporções incomensuráveis na juventude brasileira quer dizer aquela juventude que antigamente assistia desenho animado que antigamente tinha o seu herói ainda fictício fosse para uns o Homem-Aranha fosse para outros o Icky de Fênix né ou talvez o Senhor de Pegasus ou talvez até o Saga de Gêmeos não tinha não sofria tanto prejuízo quanto esses que hoje acompanham o canal desse sujeitinho a que citar então o que eu posso dizer é um canal que deveria ter sido tirado do ar aliás eu devo lembrar aqui que o nosso canal já foi um dos nossos canais para ser exato já foi tirado do ar por muito menos foi tirado do ar por muito menos vocês podem perceber que por exemplo todos os meus canais não tem palavrão não tem palavrão se você encontrar algum vídeo meu com palavrão você pode ter absoluta certeza de que esse vídeo foi editado por alguém que hackeou que invadiu a minha página teve-se um adulterado ou alguma coisa do tipo ou que foi alguém se passando por mim canal meu não tem palavrão já começa daí porque aqui nós prezamos por uma coisa chamada civilidade civilidade e é isso que está faltando no Brasil e é isso que esse senhor mencionado aqui não tem feito questão de propagandiar de divulgar em sua página preferiu vender a sua alma a forças sombrias para disseminar o caos disseminar o ódio e o medo na sociedade brasileira que é exatamente o mal contra o qual nós lutamos aqui no nosso canal vamos agora dar uma lida aqui nos comentários consideração aqui àqueles que participam dessa transmissão ao vivo lembrando que essa aqui é uma transmissão feita de São Petersburgo senhores São Petersburgo temos aqui sim treinando engano a crianças visto que essa é a faixa etária do seu público o fato é este que pode ser facilmente comprovado lendo os comentários dos vídeos do mesmo inclusive pela própria ortografia daqueles que no canal dele comentam o fato é o seguinte o fato é que aparentemente nada hoje na TV brasileira você não tem mais desenho animado nem tem desenho animado nem tem anime porque os animes o pessoal muitas vezes critica o anime diz isso aquilo algumas pessoas tem um certo preconceito mas tem alguns animes que tem conteúdo interessantíssimo além de diálogos bastante poéticos o outro diz aqui qual era o motivo da multa se se refere a multa que o Nando recebeu pelo que eu sei se refere a uma disputa jurídica com outro blogueiro e aparentemente o outro blogueiro ele venceu essa disputa e o Nando Moura foi obrigado a pagar uma multa a pagar uma indenização na realidade a ele por isso faz muito tempo que eu li a respeito disso não vou entrar em detalhes aqui Tigor Tetigre eu achava que era o neofeldadismo o Tigor Tetigre é uma marca de camisa antiguíssima eu acho que pelo que eu lembro o meu irmão usava quando era criança ele disse que a terra plana foi inventada pelos luministas Cristiano ele fala do globalismo face de superpopulação mundial face do aquecimento global mas não acredita em terra plana eu não mencionei em momento algum que ele acredita em terra plana foi eu mencionei aqui a terra quadrada isso aqui foi um exemplo meramente ilustrativo você acha que o Bolsonaro tentaria invadir a Venezuela sem dúvidas só que pela sua natureza de rato ele só teria coragem de declarar guerra à Venezuela na hora que os americanos estivessem ali já praticamente em Caracas ou talvez já em Caracas e os guerrilheiros venezuelanos nas florestas então nessa situação sem dúvidas o Jair Bolsonaro tentaria sim invadir a Venezuela com o objetivo de lançar operações punitivas nas florestas lembrando que as forças armadas venezuelanas para quem não sabe nós divulgamos em primeira mão em nossa página lançaram um comunicado alertando que no caso de invasão da Venezuela eles estariam prontos para agir a partir de atos de sabotagem contra órgãos de promoção do terrorismo de Estado no próprio território brasileiro eles têm fotos de satélite que mostram esses pontos não sei o que quiseram dizer com esse informe nós publicamos em nossa página isso inclusive saiu em outras postagens do Facebook mas o certo é que isso aí pode causar problemas seríssimos inclusive quer dizer descambar para um agravamento da situação interna da República Federativa do Brasil mas nem só um sei lá um agente aí venezuelano que não gostou de ver o Brasil envolvido nessa crise política que há agora é bem de ver uma bomba explodindo sei lá num prédio público no Brasil ninguém iria gostar de ver isso eu também não iria gostar mas infelizmente é um risco ao qual o senhor Jair Bolsonaro está colocando o Brasil agora quer dizer tanta coisa para ser feita no Brasil tanto problema que tem no Brasil e um Bolsonaro morando a vida querendo falar a história de uma de Venezuela a senhora próxima tem um usuário aqui desalinização da água aqui os usuários tem uns pseudônimos bem criativos mas pelo menos é algo científico é algo que é benéfico o que você acha do modelo econômico chinês é um modelo que está funcionando é um modelo que enfim é uma como é que eu posso dizer é uma perestroica com proporções eu diria catastróficas mas ao mesmo tempo está aí hoje a China é o segundo país mais rico do mundo se eles irão retornar ao socialismo propriamente dito isso aí é outra questão mas o fato é que o partido comunista está no poder isso causa uma certa dá uma certa segurança é um modelo digamos duvidoso eu acho que eu penso que no que diz respeito a China eles precisam repensar esse modelo deles dar um viés mais social por quê? porque senão esse modelo pode se degradar até um ponto em que eles não vão mais ter um freio eles aparentemente ainda tem esse freio se o partido se degrada se o Estado se degrada isso aí pode ser um problema seríssimo Cristiano na Rússia e China podem ajudar a Venezuela militarmente em causa de uma invasão nos americanos o que eu posso dizer a esse respeito? eu sei bem qual é o foco da sua pergunta sem dúvidas sem dúvidas podem ajudar só que é preciso entender uma coisa há diferentes tipos de ajuda a Venezuela não é o não é o Donbass que está vizinho e mesmo no caso do Donbass há seríssimos empecilhos que envolvem questões internacionais podem prejudicar bastante a Rússia no caso de uma ajuda direta ou mesmo de uma invasão propriamente dita do território da Ucrânia que foi a proposta autorizada pelo parlamento russo inclusive pelos votos do partido comunista da federação russa só que há diferentes tipos de ajuda mesmo se nós pegarmos os tempos do grande Stalin o que que aconteceu chamou os mulheres pilotos da segunda guerra mundial inclusive o herói da união soviética Ivanka Jedup eles né disfarçados em uniformes civis foram para Venezuela foram para a Coreia do Norte e lá receberam o codinome de Hong Chos passaram a pilotar os lendários caças MiG-15 né causando estragos incomensuráveis para a força aérea americana e a propósito havia antes dessa situação por duas vezes atacado bases aéreas na União Soviética um ataque a uma base da força aérea soviética no qual vários vários caças ficaram vários aviões foram avariados assim como a derrubada de um avião soviético no Pacífico Norte e a União Soviética fez o que? Enviou pilotos para lá hoje em dia a Rússia não é mais União Soviética isso é uma coisa mais do que óbvio para todo mundo hoje em dia são outros tempos é uma situação diferente mas há fontes que alegam que diversos como é que eu posso dizer diversos diversas pessoas com preparo militar na Rússia estão na Venezuela em centenas em centenas e isso pode acabar resultando em seríssimos problemas para quem deseja iniciar na Venezuela uma espécie de Síria 2.0 que aliás seria uma grande tragédia para a América Latina especialmente para a América do Sul mas por outro lado levaria a um efeito que seria alta no preço do petróleo como normalmente a tendência quando há essas guerras assim foi na guerra do Iraque assim foi na guerra do nas duas guerras do Iraque tanto a que houve em 91 quanto aquela que houve no começo do século 20 que acabou causando um aumento no preço do petróleo e por sua vez beneficiando várias economias exportadoras de petróleo sem dúvidas a Rússia seria beneficiada com isso a China isso é uma coisa para se pensar talvez até o Brasil sairia beneficiado com isso o problema é que o Brasil ser beneficiado com um ataque a Venezuela isso aí seria um problema muito sério aliás vocês já repararam praticamente toda toda década com a exceção dessa com a exceção dessa começa com algum país exportador de petróleo membro da OPEP sendo invadido já repararam nisso guerra do Iraque 1.0 foi assim guerra do Iraque 2.0 foi a mesma coisa e apesar de que ainda não acabamos essa década a década seguinte ainda não começou isso poderia causar sim efeitos significantes no que diz respeito ao preço do petróleo e isso certamente iria tirar certos países do buraco nós podemos assim dizer mas infelizmente é um custo muito sério que seria o do povo venezuelano nós não queremos essa opção então reparem sempre há uma guerra criada pelo imperialismo que acaba elevando o preço do petróleo a nível internacional o Iraque é um exemplo clássico o que aconteceria a Venezuela isso é algo para ser discutido uma vez que é o país de todos os países que ofertam que exportam o petróleo é o país com mais reservas exploradas a Venezuela se não me engano são parece que 90% se não me falha a memória agora o 95% das reservas de petróleo do país são exploradas de comparação a Rússia são 15% e os Estados Unidos algo perto de 5% ou menos ou seja seria um impacto enorme no tocante a questão geopolítica aqui eu vejo que nós chegamos a 20 espectadores o que é bastante agradável mostra que o pessoal quer se informar quer saber a verdade e não contentar-se com mentiras disseminadas por falsos profetas que enganam crianças e as custas dessas contribuem para piorar a situação do Brasil para introduzir um falso credo ideologias para crianças e entretanto por questão até do tempo nós ficamos por enquanto por aqui ah um outro tópico ainda que será que será discutido em outro vídeo é a questão do Morão Morão tem muita gente aí achando que ele está na briga com Bolsonaro com Olavo de Carvalho mas qualquer pessoa que sabe mandando um salve aí para todos para o Brando Queiroz para o André Queiroz para o Brando Alexandre para quem mais estiver assistindo o fato é que qualquer pessoa que estudou o funcionamento de uma seita sabe que isso não é tão simples assim então aguardem você que chegou agora você que assistiu esse vídeo aguarda o nosso próximo vídeo no qual nós iremos comentar um projeto um possível projeto de criação de um primeiro ministro no Brasil não se deixem enganar um abraço para vocês que acompanhar e uma boa noite